Por falar em golpismo, né, que circulou nas redes, nós temos coisas sobre golpistas e derivados ou quase, vai lá. Advogados que representam Anderson Torres negaram que o ex-ministro da Justiça fará a delação premiada. Desde ontem, Torres, investigado por omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro, está em casa depois de decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em declaração à imprensa, o advogado Elmar Novak, que representa também Anderson Torres, diz que o objetivo agora é cooperar para que as acusações sejam esclarecidas. Nos bastidores, a banca de advogados que defende Anderson Torres pediu que ele se isole de políticos como uma forma de se resguardar. É, e mais uma vez nós temos um negócio assim, não, não haverá, tranquilo, não haverá delação premiada. Eu insisto no negócio, não é assim, não, não tenho que delatar. Não haverá delação premiada. Bolsonaristas condenados. A Justiça do Distrito Federal condenou ontem dois apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que tentaram explodir um caminhão nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília. A decisão é do juiz Oswaldo Tovani. Jorge Washington de Oliveira Souza recebeu a pena de nove anos e quatro meses e Alain Diego dos Santos Rodrigues foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão. As duas defesas podem recorrer da decisão. Eles foram condenados pelos crimes de explosão, de causar incêndio e posse de arma de fogo. Segundo o juiz, ambos premeditaram os crimes. Integrantes do Gabinete de Segurança Institucional afirmaram que a primeira orientação que receberam durante os atos golpistas foi retirar os invasores sem qualquer tipo de prisão. Depois veio a ordem para prender os criminosos. Vamos dar, quem é que deu o depoimento, quem é que deu a orientação? A primeira determinação teria partido do então secretário executivo do GSI, José Russo Penteado. Número dois da pasta na época também teria pedido que os servidores atuassem para retirar os golpistas do entorno do Palácio do Planalto. Isso, e um herdeiro que o G. Dias teve lá do general Heleno. STF mais uma leva, vai, já tem quatro votos. O Supremo Tribunal Federal já tem quatro votos e caminha para tornar réus mais 250 denunciados pelos crimes de 8 de janeiro. Nesta semana, a corte analisa em plenário virtual o quarto conjunto de investigados. Até o momento, o relator Alexandre de Moraes foi seguido por Dias, Toffoli, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Desde o mês passado, os ministros tornaram réus 550 denunciados. É isso, vai ser todo mundo. Olha aqui, importante, vamos para a 13? Porque isso tudo nós sabemos, aconteceu, o Olho Bene, Larissa e todos que nos veem, nos ouvem, isso aconteceu porque pedaços das Forças Armadas estavam sim contaminados. Que saí estão. E aí tem uma fala importante do presidente do Supremo Tribunal Militar. Vai lá. José Liparente Camilo afirmou que depois dos ataques golpistas de 8 de janeiro, é preciso que o governo volte a confiar nas Forças Armadas. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o presidente do Superior Tribunal Militar defendeu a aprovação do projeto de lei que afasta para a reserva militares que exerçam atividades políticas. No entanto, ele avalia que essa retomada de confiança já está ocorrendo e apontou que os recentes contatos do presidente Lula com as Forças Armadas são um indício da aproximação. Ele falou, quando começa a desviar demais das suas funções, começa a haver interferências. Precisamos nos voltar para as atividades que nos são atribuídas pela Constituição, a defesa da pátria e da soberania. É isso.